Bom dia meninas, tudo bem? Olha, essa livezinha aqui, rapidinho, é pra vocês aí que estão solteiras e colocou no coração pra falar com vocês. Agradeço ao Pai, curte esse tempo aí que você tá solteira, pra se conectar, pra estudar sobre Deus e aí você acaba entendendo mais sobre você. Porque a gente tem um versículo lá na Bíblia, né, que diz o seguinte, que todo homem é melhor ele tá sozinho do que com uma mulher richosa, né, uma mulher chata, uma mulher que enche o saco. Então, se você conhecendo, estudando sobre você, você melhora esse temperamento seu e você sempre atrás mais do mesmo. Então, preste atenção, como está o seu hoje? Busca cura, busca pertencimento, busca Deus, o autocuidado, a autoimagem, o amor próprio. Se interioriza, eu desafio você a curtir seis meses você, a investir em você por seis meses. Você vai ver a mudança extraordinária que vai acontecer na tua vida. E outra coisa, pra você que acha que o mundo acabou porque aquele cara foi embora, preste atenção numa coisa, é melhor o fim do que o começo. Porque o fim é a definição do que tinha que ter sido. O fim é livramento, entendeu? É Deus mostrando pra você que tem coisa melhor. Só que cabe a você buscar e fazer as mudanças e tomadas de decisões para essa coisa melhor entrar. Então, permita, seja permissiva, seja uma mulher leoa, uma mulher varoa que sabe usar as suas inteligências emocionais para trabalhar a seu favor e o universo vai fazer tudo acontecer no seu lugar, tá bom? Não esquece que o pai, ele permitiu você ficar um tempo sozinha pra você compreender e entender as suas coisas do coração e do seu interior. Então, usa isso, vai se curtir, vai malhar, vai ler um livro, vai estudar, vai fazer uma viagem de busca interior por você mesmo. Se localiza aí, moça. Porque se você pegar um cara, um grande cara, um cara extraordinário, o que você vai fazer com essa relação? Você vai estragar, acabar com tudo, sabe por quê? Porque você só sabe dar o que você tem. Como que você quer um cara bacana na tua vida, pra quê? Pra estragar tudo? E uma relação, ela existe pra crescimento, pra expandir. Ninguém vai ficar numa relação que não tem o que crescer, que não tem ali o mesmo potencial de vibração e de crescimento. Então, se ajeita, acalma teu coração, espera, fica tranquila, faz a sua parte, trabalha em você, se localiza, se ame, se cuide, tá bom? Então, vai lá no salão, faz as unhas, faz os cabelos, só que eu vou falar com você de verdade. Tudo pra verdadeira mudança é de dentro pra fora. Isso que eu tô falando pra você dar uma belezadinha aí, só pra dar uma levantadinha na autoestima. Mas você tem que cuidar do seu coração, cuidar de deixar o Espírito Santo te guiar, o amor de Deus entrar na tua vida. E depois você vai ver a mudança exterior. Aí, vem pra impactar e acabou, não tem pra mais ninguém. Aí, os homens vão vir atrás de você, tá bom? Beijo grande no coração, até a próxima. Clica, curte, comenta aí, beleza? Até mais, beijo grande.